Aqui, como em outras tribos do Sudão do Sul, as pessoas são pagas com vacas. Adivinhem quanto é esse cara rico quer pela sua filha? Eu acho que ela é bonita mesmo. Escreva nos comentários. Concorda comigo? Quanto você quer pela sua filha? 150 vacas. Por uma filha? Sim, 150 vacas pela menina.